Calma, 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 calma que vai vir Vai senta aqui, vai senta aqui, vai senta aqui Vem, gostou Ai, 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 ó A putaria tá fluindo E eu vou mandar pra ela Putaria tá fluindo E eu vou mandar pra ela Vem pro Elipa Toma pau na xereca Vem pro Elipa Toma pau na xereca Vem pro Elipa Esse é o teu ZL, pô Vem pro Elipa Toma pau na xereca A putaria tá fluindo E eu vou mandar pra ela Putaria tá fluindo E eu vou mandar pra ela Vem pro Elipa Que toma pau na xereca 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 Vem, vem, Booeli,anna Se toma mou na xereca Oi filha da puta que é da xereca na roda da bala ela dá pra mim Ela toma na xota, no grelim. Ela toma na xota, no grelim. Ela toma na xota Vai mais vão se porrando te botando, caducando, machetando, te soucando, machucando Pene, pene, penetrando, penetrando, penetrando Pene, pene, penetrando, penetrando Pene, pene, 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 penetrando 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 Pene Esse é o teu ZL e o moleque é boladão